Sim, é um campeonato novo, a gente está focado, o grupo está fechado, sabemos que precisamos pontuar fora, porque vai ser difícil classificar, só classifica dois, é diferente da primeira fase e eu tenho certeza que a gente vai conseguir os resultados fora, para jogar mais tranquilo em casa e conseguir a classificação. Começa todo mundo igual, a gente começa jogando fora de casa, então já é um desafio importante contra uma equipe que tem os seus méritos por ter classificado, então é botar os pés no chão e procurar fazer um bom jogo fora de casa, tentar se possível sair com a vitória. Acho que eles são hoje outro time, da mesma maneira que nós também somos, a gente fez um jogo treino de preparação no início, foi importante naquele momento, mas isso hoje conta muito pouco, a gente conhece alguma coisa deles em função desse jogo, mas também de informações que a gente foi atrás e vamos tentar sobressair e levar vantagem em cima deles.